Fala, sejam bem-vindos ao canal CineNerds, e se prepare-se para voltar no mundo mágico de Harry Potter. A nova série da HBO promete trazer detalhes que ficaram de fora dos filmes e nos levar mais perto dos livros que tanto amamos. Hoje, listamos 7 momentos cruciais que devem estar presentes nessa nova produção. Mas antes disso, já deixe seu like no vídeo e se inscreva para ajudar o nosso canal. E bora lá! O primeiro momento é dedicado à Pirraça, o Pottergaster do Castelo de Hogwarts. Nos livros, ele desempenha um papel importante e ajuda Harry em vários momentos, mas nos filmes sequer é mencionado. Sua história e interações com os gêmeos Weasley merecem destaque na série. Também precisamos do aprofundamento da história dos Marotos, Sirius Black, Remo Lupin, Pedro Pettigrew e Tiago Potter. Nos filmes, apenas pincelamos suas existências, mas nos livros, eles têm uma importância significativa. Desde a criação do mapa do Maroto e até as suas interações com Snape. Ah, e também não podemos se esquecer do funeral de Dumbledore. Nos filmes, vimos uma cena bonita, mas nos livros, o evento foi grandioso. Uma presença de diversas criaturas mágicas, alunos, professores e fantasma de Hogwarts. Essa cena intensa merece ser tratada com todo o seu impacto na série. Não podemos se esquecer também da verdadeira história de Lupin Tonks. Também precisa ser explorada. Nos filmes, não vemos a profundidade do relacionamento deles e até mesmo a existência de seu filho, Ted Lupin, é ignorada. Esses detalhes são cruciais para entendermos a vida desses personagens tão amados. E não podemos também nos esquecer dos elfos domésticos, que são personagens que também merecem mais desenvolvimento. Além de Dobby, outros elfos como Winky têm histórias importantes nos livros, que foram deixados de lado nos filmes. A luta pela libertação dos elfos domésticos é liderada por Hermione e é um tema relevante que deve ser explorado. A tragédia da família Longbottom é um dos momentos mais sombrios da história de Harry Potter. Os pais de Neville foram torturados pelos Comensais da Morte e perderam a sanidade. Essa história trágica que envolve a perseguição implacável de Voldemort merece ser contada em detalhes na série. E por fim, o passado de Tom Wildo, o Lord Voldemort, precisa ser explorado mais profundamente. O livro revela aspectos cruciais de sua vida, desde sua infância até seu envolvimento com as artes das trevas e sua jornada em Hogwarts. Essa exploração requercerá a compreensão do personagem e trará cenas poderosas. Mas e aí, você concorda com a nossa lista? Quais outros momentos cruciais você gostaria de ver na série Harry Potter na HBO Max? Compartilhe a sua opinião nos comentários e fique ligado para mais novidades sobre essa aguardada produção. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal para mais conteúdo sobre Harry Potter e outras grandes franquias. E até a próxima!